Isso menila, vem vindo, vem vindo, que vai ter aquela surpresa lá pra você que eu prometi naquele dia, lembra, lembra? É, eu sei, eu sei, mas por que que você tá fazendo eu vim até aqui? Eu mal cheguei de volta e você já tá me chamando? Calma menila, calma que vai... tudo vai ser explicado na hora certa, tá? Eu tô tentando fazer com que você interaja. Ué, interaja com quem? E foi nesse momento que ele viu ele pela primeira vez. O coração do menila bateu forte. Ele não sabia como reagir. O que? O que? O que? Não, não, não. Calma menila, calma. Calma menila, calma, menila, calma. Calma menila, calma. Calma menila, calma menila. Como que é? Como que é? Como que é? Mas que é lá? Eu tô passando mal. Eu tô passando mal, velho. Meu Deus! Calma menila, é aquele seu amigo lá. Lembra? É, vocês ficavam interagindo fora do estúdio. É, vem aqui Gabara, vem conversar com ele aqui. Ele ainda acha que você é o mesmo Gabara. Chega perto não, 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 chega perto não, sai, sai, sai fora Ai, sai fora Não, meu amor de Deus, ele tira daqui, pera ele não, por favor Calma, Gabara, calma, 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 não precisa chegar tão perto do menino assim, calma Calma, Gabara, no tempo do menino, no tempo do menino É no tempo do menino, Gabara, calma que ele tá meio nervoso E aí, menina, que bom ver você aqui Ah, não, eu só queria poder ficar em paz Eu não quero mais falar com você, você me causou muita dor Não, menina, agora eu sou uma pessoa diferente Eu, eu, eu estou aqui nesse mundo pra pedir uma coisa pra você Uma coisa que eu nunca pedi na vida e que você fique imaginando o que é Tá bom, o que é que você quer falar pra mim que é tão importante assim? Que você demorou anos pra me contar? Ficou sabendo do rodeio? Que rodeio? Rodeio pão na tua cara Não, pelo amor de Deus Eu só queria poder ficar em paz Não faz isso Por favor, Gabara, me deixe em paz Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 O que é isso? Meu Deus, eu estava indo me esconder. Eu tenho mais de um. Meu Deus do Céu, por favor, eu estou passando mal, Fera. Mentira daquilo, amor de Deus. Tem três, Fera, tem três. Fera, Fera, eu acho que eu consegui me esconder. Eu preciso falar com você. O que foi? O que foi? Não foi bom o seu encontro lá com o Gabara? É claro que não, né? Meu Deus, o cara falou uma coisa obscura para mim. Desculpa, menina, calma. Não precisa ficar nervoso também. Não sabia que ele era assim ainda. Calma, cara. Eles estão me procurando, Fera. Eles estão me procurando. Olha só. Eles estão me olhando. Ai, meu Deus. Eu vou passar mal, Fera. Eu vou passar mal. Calma, menino. O que o Gabara fez de tão louco assim com você que você não consegue se controlar? Menila, onde você está, menila? Era brincadeira, mano. Eu estou aqui procurando você, mas é brincadeira, mano. A gente é amigo, sabe? É daquela época lá. Fera, ele está me procurando. Eu não sei mais o que fazer. Porque eu acho que... Eu acho que eu vou ter que... Eu vou vomitar. Calma, menina. Calma. Calma. A gente vai resolver isso aqui, menina. A gente vai resolver de uma maneira ou outra. Se esconde uma noite, no outro dia a gente conversa. Tá bom, Fera. Eu... Falo com você amanhã.